É um casal, são dois cãezinhos, um cão em uma cadela e os vizinhos estavam contando pra gente, coloquei comida pra cadelinha que ficou ali pra ver se ela sai o caramelo, que é aquele primeiro cãozinho que a gente mostrou, ele ficou assustado, acabou saindo se eu não estiver enganado, eu acho que está por aqui afora, vou pedir o Senegal pra ver se a gente consegue mostrar ele aqui ele estava aqui agora, fugiu, justamente assustado e os vizinhos estavam contando pra gente, os vizinhos é que estão tratando deles aqui que eles vêm, dormem aqui, durante o dia eles andam aqui pela comunidade, vila sai e a noite acabam voltando pro que restou da casa da família os tutores deles, um senhor de 70 anos e um filho de pouco mais de 30 anos, infelizmente acabaram morrendo a casa que a família morava era exatamente neste ponto aqui só que a casa ficou completamente destruída a casa já não existe mais quem morava nesta casa, onde os cãezinhos estão hoje era um outro filho desse senhor que acabou morrendo então os cães, provavelmente sentindo o cheiro da família acaba voltando aqui pro que restou dessa residência e ali no cantinho onde os cães estão, onde nós vimos eles aqui agora tem justamente a cama, uma cama de casal onde a família dormia onde a filha desse senhor dormia então olha só, o que sobrou da residência é o que nós mostramos aqui agora é o que o Senegal acabou de filmar, gravar aqui pra gente são três paredes, o resto de um telhado que já está torto a ponto de cair a qualquer momento, só que os cães insistem em se manter no mesmo local em se manter no que sobrou da residência da família aqui moravam duas famílias, incluindo a família dos tutores desses animaizinhos é o que você falou, é o que eles sentem, sentem o cheiro do tutor sentem o cheiro da família e resistem eu me lembro de que em fevereiro, a gente mostrando toda aquela tragédia tinha uma ONG que estava pegando esses animais tratando desses animais, dando vacina e disponibilizando pra adoção mas eles me disseram também, os integrantes dessa ONG que muitos animais resistiam em sair justamente desta área aqui e eles não sabiam onde esses animais estavam eles não conseguiam encontrar eles sabiam que existia esses animais cães, gatos mas não sabiam se os animais estavam vivos ou se tinham morrido soterrados nesta área aqui e me diziam inclusive que com o passar do tempo os animais que teriam sobrevivido, iriam aparecer e é o que a gente está mostrando aqui hoje bem ali no fundo, tem justamente um desses cães que tinha como doutor que morava aqui é uma área, olha só, bastante escorregadia a gente está sobre o que sobrou, né? de uma porta da casa só que o cãozinho agora parece que se escondeu lá no fundo eu tentei tirá-los um acabou se assustando, saiu correndo olha o caramelo, está ali fora agora vamos ver se o Senegal consegue mostrar pra gente Senegal, está aqui atrás da casa, deitado lá fora esperando provavelmente a gente sair daqui porque ele está bastante assustado viu, Bate? e é isso, sim a família já não está mais aqui infelizmente os animais voltam para o local de origem e os vizinhos é que estão tratando então desses cães para que eles não precisem sair daqui novamente e para que eles sejam alimentados vão continuar aqui o outro cãozinho saiu dali ô, seu Fernandinho vamos lá ver se eu consigo chegar até perto do caramelo levar um pouquinho de ração para ver se assim olha só a gente percebe que ele continua muito assustado a gente não consegue se aproximar por conta do medo imagina o susto que eles passaram naquela madrugada em fevereiro aquela madrugada de carnaval quando muitas pessoas infelizmente perderam a vida exatamente nesta área gigantesca que nós estamos aqui agora e é assim, Bate eles ficam pelas ruas aqui na região recebendo ajuda dos vizinhos mas não deixam a casa onde os tutores moravam olha gente é é uma lição para todos nós é uma lição de que eles é algo que eles nos ensinam diariamente você amar independente da da condição da pessoa não vem distinção eles nasceram para dar amor mesmo para as pessoas e mesmo com pessoas querendo adotá-los eles resistem eles ali continuam seja como forma de homenagear os seus donos que durante toda a vida deram carinho deram amor deram suporte ou então por que Percival de Souza eles no fundo no fundo ainda esperam né estão traumatizados com aquela imagem do temporal de tudo caindo o temporal que matou seus donos e eles sabem que na cabeça deles quem tirou os corpos dos donos deles de dentro da casa quem sabe um dia volte para trazê-los de volta então como é que você vai tirar o cachorro desse seu habitat desse lugar onde ele cresceu do lado dos donos se ali Percival que os dois ficam em alerta esperando que um dia eles possam se reencontrar história linda e triste né Percival pois é você vê o caramelo aí com os olhos brilhantes cintilantes ele dá a impressão que está esperando alguém por que porque para ele esse local esse lugar onde ele está é um lugar sagrado é o porto seguro onde ele se acostumou a dar carinho a receber carinho alimentar se alimentar regularmente onde ele se sente seguro protegido quer dizer a vida dele uma parte dele se concentra nesse lugar por isso que ele não quer sair daí você vê que ele tem uma cara de tristeza de abatimento ele parece realmente estar em compasso de espera quem sabe o meu querido dono vai voltar quem sabe o filho dele vai voltar eu quero novamente a companhia deles onde será que eles estão será que há esperança de que eles voltem eu vou ficar aqui para ver o que acontece parece que é isso que ele está transmitindo Abate com esse olhar tristonho abatido sentido ele está em angústia está em verdadeira lamúria Abate que linda a história que linda a história e com a certeza que um dia eles vão se reencontrar essa é a certeza e com a certeza